E o período de proibição da pesca começa hoje nos rios matogrossenses. Quem pratica pesca predatória será multado em 3 mil e 100 mil reais, de 3 mil a 100 mil, mais de 20 reais por exemplar apreendido. Os donos de peixarias, restaurantes e os comerciantes de pescado têm a testa sexta-feira, dia 2, para declarar o estoque que armazenaram nos estabelecimentos. Por terra, no ar, na água. A fiscalização lembra, começou a Piracema, em Mato Grosso. No estado, a pesca está proibida nos rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins. A regra é para evitar a pesca predatória e permitir a reprodução dos peixes. As pessoas devem ficar atentas nos rios matogrossenses, que fazem divisa com outros estados, porque as regras e o período de proibição da pesca são diferentes. Mato Grosso do Sul segue outra rotina com relação ao período de defesa. Lá o período de defesa inicia-se dia 1º de novembro. Mas as ações nossas dentro do estado de Mato Grosso vão se pautar conforme a nossa legislação, ainda que nos rios de divisa. Então, nesse sentido, a gente orienta a população a não se transportar esse pescado lá de Mato Grosso, porque a nossa legislação aqui é clara e a gente aplica a legislação do nosso estado. Então, nesse sentido, torna-se crime o transporte de pescado, ainda que vindo do outro estado e não declarado aqui no estado de Mato Grosso. Durante a Piracema, só é permitida a pesca de subsistência. Cada pessoa pode pescar por dia até 3 quilos de peixe, mais um exemplar. Já donos de restaurantes e comerciantes de pescado devem declarar o estoque a sema até sexta-feira, dia 2. O crime ambiental, por si só, ele já implica em medidas penais, ou seja, a pessoa é presa em flagrante delito e conduzida até a Polícia Civil para adoção de providências com relação ao crime. E, paralelamente a isso, também tem multas administrativas. A parte administrativa, a multa de mil reais, mais alguns agravantes que podem sobrelevar esse valor, além de apreensão de materiais, embarcações, veículos, petrechos de pesca. E também nós desenvolveremos ações de fiscalização em empreendimentos que têm estoque de recursos pesqueiros, ou seja, restaurantes, hotéis que têm estoque desses produtos declarados junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Batalhão Ambiental, irá fazer essa fiscalização em estoque. Mas fiscalização ambiental acontece, seja na Piracema ou em qualquer época, se houver estrutura, dinheiro público. Nós estaremos presentes com todas as estruturas do governo de Estado de combate aos ilícitos ambientais, com as prefeituras que estão conosco, que foram capacitados, receberam equipamentos para fazer fiscalização, e com as nove unidades regionais da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, trabalhando no combate aos ilícitos ambientais relacionados à pesca predatória. Legenda Adriana Zanotto